Esse planeta vai mudar, vai mudar o que? A sua frequência, tornando essas frequências mais sutis e os nossos corpos vão ficar mais leves, porque mudaremos a nossa constituição passando de carbono para cristal. A sua frequência, tornando essas frequências mais sutis e os nossos corpos. Para de se enganar, para de querer ser o que você não é, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero... para com isso, você tem que mudar de verdade, fazer uma análise. Poxa vida, como eu sou? Eu vou ser o que realmente eu sou. E se eu não sou esse amor, eu vou então praticar o amor. Por isso que a cada dia é uma oportunidade de você rever os seus conceitos, os seus padrões. Eu estava conversando com o Zara uns ontem, a coisa mais difícil é a gente sair dos nossos padrões, dos nossos conceitos, daquelas nossas câncias do passado. Dessa coisa da dualidade, você está perdendo o tempo. Por que perdendo o tempo? Porque você não está sendo você. Aqui de dentro, o que você é? O que você é? De verdade. Ah não, sabe, eu estou me segurando, tem gente que não faz as coisas porque é pecado, eu não faço isso porque eu tenho um conceito lá de trás, os espíritos, eu não sei. Não é isso, você tem que fazer porque você tem aquela convicção que aquilo vai te trazer uma energia não muito boa. Então, espera um pouco, eu vou mudar, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse caminho. Ah, eu sou muito ciumento, eu tenho medo do futuro, você tem medo do futuro? Futuro não existe, futuro não existe. Ó, nós começamos o programa agora há pouco, já é passado. Já é passado. Quando você está no plano espiritual, você está no atemporal, não existe o passado e o futuro, é tudo presente. Então, eu preciso viver o presente da melhor forma possível. Eu preciso colocar amor no meu coração. Eu preciso fazer coisas para mim, de coisas boas, e eu preciso fazer coisas que eu não perturbe o meu semelhante e nem o universo. Porque, olha só, como todos nós estamos interligados, quando você faz alguma coisa que não é fora do amor, você se alimenta dessa teia densa que existe no planeta. Você troca essa energia densa com o planeta. E você não sai disso. Ó vida, ó céu, ó azar, ai, quem sabe Deus vai me fazer isso, ai, quem sabe... Ninguém vai te fazer nada. É você que faz. Para de história. Sai fora disso. Ai, Deus vai me ajudar. Deus não ajuda ninguém. Deus está dentro de você. Se você não permite Ele te ajudar, como Ele vai te ajudar de fora? Você está me ajudando a malnese. Você é um pedacinho do pedação. Você vai pedir para Deus o quê? Deus está dentro de você. Então, a atitude, a energia começa com você. A atitude, a energia começa com você.